Páginas falsas na internet estão cobrando valores indevidos a serem pagos via PIX para inscrição no programa Pé de Meia do Governo Federal. Mas atenção! Não há site para cadastro ou inscrição de estudantes no Pé de Meia e nem cobrança de taxa para participar. Então, fique atento você estudante que quer participar do programa para não cair em golpes. Se liga nas dicas! Essas páginas estão aparecendo em mecanismos de busca e podem ser identificadas por um detalhe que vale a pena prestar atenção. Os endereços eletrônicos dos sites usados para o golpe possuem domínios do tipo .com. Já os sites oficiais de órgãos do Governo Federal geralmente utilizam o domínio .gov.br. Além disso, para acessar o programa Pé de Meia, o estudante basta ter CPF, está regularmente matriculado no ensino médio das redes públicas, ter entre 14 e 24 anos e ser integrante de famílias inscritas no programa Bolsa Família. A habilitação do estudante que pode participar do Pé de Meia é feita por meio do cruzamento das informações de matrícula com os dados do Bolsa Família.